A luta de muita gente na hora de pegar um teclado gamer é tentar encontrar uma opção que seja silenciosa para evitar os xingos do pessoal de casa. E por mais que alguns switches mecânicos convencionais, como os Cherry Max Brown ou o equivalente de outras marcas, sejam mais silenciosos do que opções mais barulhentas como os Blue, por exemplo, eles ainda não podem ser considerados algo de fato silenciosos. E se você quiser optar por uma opção de switches mecânicos que seja realmente silenciosa, você vai ter que desembolsar uma grana bem legal, especialmente se você considerar uma opção customizada e lubrificada, mas isso já é um assunto para um outro vídeo. A questão é que se você estiver procurando por um teclado que seja silencioso e baratinho, o jeito é optar por um teclado de membrana mesmo. Eu sou o Sávio do canal Pipoca Tech e vou mostrar um pouquinho disso aqui no review do Gandia Zares P1 RGB. Mas antes de começar, já aproveita para deixar um like nesse vídeo caso goste dele, e considera também se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Agora, bora para o review. No mercado de teclados de membrana são realmente poucas as opções que eu gosto de recomendar, como por exemplo o Red Dragon Heart e também o Thermaltake Nugger. E pensando nisso, decidimos dar uma olhada no Ares P1 RGB que a Gandia Zares enviou para a gente, e que realmente parece uma opção muito interessante para adicionarmos a essa lista. Então, sem mais delongas, o Ares P1 é um teclado de membrana que traz uns extras bem legais. Para começar, temos aqui um teclado full size, ou seja, ele inclui também o teclado numérico, e a construção externa dele é toda feita em plástico ABS e com bordas um pouco estendidas, para talvez deixá-lo com uma cara um pouco mais chamativa e não algo que pareça mais um teclado de escritório. E um ponto curioso logo de cara é que ele traz vários furos de drenagem na parte inferior para ajudar na questão da resistência ao derramamento de líquidos, de modo que a coca que você vai derramar nele possa sair com mais facilidade. No mais, o P1 RGB chegou aqui no Brasil com o layout BNT2, então temos aqui o Cedilha e o famoso Enter em formato de botinha também, o que costuma ser um ponto crítico na decisão de muita gente em teclados mais baratos. Além disso, com o destaque em vermelho, assim como os detalhes na lateral, ele também conta com teclas dedicadas para funções multimídia aqui na parte superior, e também outras teclas dedicadas para outras funções padrão do PC, como abrir o Windows Explorer ou a barra de pesquisa do menu iniciar, por exemplo. E fora as teclas dedicadas para as funções multimídia, ele também traz outras teclas de atalho mais específicas nas teclas de função do teclado para controlar essa tarefa. Mas voltando à questão do barulho e da digitação, o primeiro ponto que devemos esclarecer aqui é que teclados mecânicos não são mais rápidos que teclados de membrana. Eles operam na mesma frequência, de modo que a vantagem real mais expressiva de um teclado mecânico é justamente a questão do feeling. Isso pelo fato de que você pode encontrar um switch que entregue exatamente a sensação que você procura, dentre as inúmeras opções do mercado, o que pode fazer com que a experiência seja mais prazerosa. Mas falando especificamente do Ares P1, ele é um teclado realmente bem gostoso de se utilizar e bem silencioso também. Um outro aspecto é que as tecladas mecânicas que geralmente são melhores é o anti-ghosting, que é basicamente o número de teclas que podem ser pressionadas e registradas com sucesso ao mesmo tempo, em que a relação é, quanto maior esse número, melhor. No Ares P1, no entanto, a Gandjas afirma que ele possui um anti-ghosting de 26 teclas, mas provavelmente esse número só é alcançado em alguma combinação bem específica. Mas testando ele em jogos, o pressionamento de teclas como WSD, Shift, Ctrl ou Alt, e mais os teclados de teclado numérico pra troca de armas e coisas do tipo, funcionam sem qualquer tipo de interferência, sendo mais do que suficiente pra não ter frustração nenhuma no meio do jogo, então até aqui o Ares P1 se mostrou bem competente. Agora, o ponto que provavelmente mais chama a atenção é a iluminação RGB dele, que, diferentemente do que ocorre na maioria dos teclados dessa categoria, possui cores bem vivas e alguns efeitos de iluminação bem elaborados. Os efeitos podem ser alterados e controlados através de atalhos no próprio teclado, mas também podem ser controlados pelo software Era da Gandjas, que é uma ferramenta única que integra todos os produtos compatíveis e que é outro ponto forte dos produtos da marca. Por fim, no software também é possível fazer a criação de macros e também fazer a troca de perfis, além de permitir também a troca dos efeitos de iluminação, através do software Era Mobile, possibilitando a troca diretamente do smartphone, o que é um feature que eu realmente gosto bastante e é bem útil. Resumindo, temos aqui um teclado de membrana bem competente e com ótimos recursos, e que certamente merece sua atenção se você estiver procurando por algo barato que não vai criar aquele tec-tec que vai fazer você apanhar da sua mãe. Bom, esse foi o meu review aqui do Gandjas Ares P1 e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, um deslike se você não gostou, e novamente considera se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Isso é tudo por hoje e espero te ver no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho